Olá, tudo bem com vocês? Hoje vou falar sobre um cachorro muito enrugadinho, o Pug. Se você é igual a mim que acha essa raça muito fofa, deixe um comentário aí abaixo, compartilhe o vídeo e então vem comigo! O Pug é uma raça de cão de companhia de pequeno porte, com o focinho achatado e cauda enrolada. Os ancestrais da raça vieram originalmente da China, pois foram encontrados cães semelhantes nesse país nos anos de 700 a.C. Só que apenas quando foram levados à Europa, primeiro pelos holandeses, onde foi bastante apreciado pelas damas da sociedade como cão de colo, e em seguida pelos ingleses, é que é onde a raça atingiu o padrão atual. Ele foi adotado pela realeza europeia e pela alta sociedade como animal de estimação. Era a raça preferida de Josefina, a esposa de Napoleão Bonaparte. Na Europa, ficou conhecido por nomes diferentes. Na Itália, Cangelin. Na França, como Carlin. Na Espanha, do Golo. E na Alemanha, Mops. Apesar disso, o nome que predominou foi Pug, pois diziam que a expressão deles era semelhante à do Migo Leão, um pet bastante popular nos anos de 1700 e conhecido como Pug naquela época. Eles chegaram nos Estados Unidos após a Guerra Civil e foram reconhecidos como raça oficial em 1885 pelo Kennel Club. O Pug é um cachorro de pequeno porte. A cabeça é redonda quando você a olha de frente e o focinho é completamente chato quando olhado de perfil. As orelhas do Pug são finas e pequenas, macias com textura de veludo e cor preta. As rugas na cabeça são profundas e fáceis de ver. Sobre o nariz existe uma grande ruga e todos têm uma grande mancha negra em seu focinho, dando um aspecto sombreado. As patas são finas e musculosas. A cauda do Pug é fortemente enrolada e ele é um cão com musculatura firme. Sua altura varia de 20 a 30 centímetros e o peso de 6 a 8 quilos. As rugas que cobrem seu corpo lhes dão uma dose extra de fofura. O pelo é liso, fino, suave, curto e brilhante. São encontrados nas cores abricó, que é mais alaranjado, fulvo, que é mais próxima do tom creme, que são as mais comuns, e na cor preta. Existem ainda Pugs de cores muito raras, como branco, marrom, tigrado e prata. Os filhotes de Pug são amorosos, gostam muito de brincar e de um colinho também. Eles podem ser um pouco teimosos e gostam muito de mastigar, então deve-se fornecer brinquedos para que ele não mastigue os objetos da família e é por isso também que eles devem ser adestrados ainda pequenos. Com o passar do tempo, eles ficam mais tranquilos. O Pug é um cachorro de temperamento calmo, dócil, que não late à toa e adora ficar no colo. É um cão equilibrado, disposto, charmoso e muito inteligente. Ele tem personalidade forte, mas não é agressivo. O Pug não late muito. Seu latido se assemelha a um ronco intercalado com gruídos. Apenas quando ele está se comunicando com alguém, é que ele emite um latido mais agudo e longo. Ele é um cão sociável e fiel. Ele está sempre atrás do dono, mesmo quando não é convidado. Então, ele não deve passar muitas horas sozinho, porque pode ter ansiedade de separação e ficar estressado. O Pug, por ser muito dócil, se adapta muito rápido à presença de estranhos. Ele traz muita alegria para a sua família, se dá bem com outros animais, crianças e idosos. Por ter um porte robusto, ele é capaz de acompanhar as brincadeiras das crianças. É uma raça conhecida por acompanhar o humor de seus donos. Em geral, são quietos e amáveis, mas pode se mostrar vivaz e agitado sempre que estimulado. O banho do Pug pode ser realizado a cada dois ou três meses, pois o excesso de banhos e de shampoo podem causar dermatites, ou seja, irritações na pele do animalzinho. As rougas da cara e do focinho devem ser limpas de três a quatro vezes por semana, com uma gase e soro fisiológico, e devem ser secas muito bem depois, para evitar dermatites e infecções. Apesar do pelo do Pug ser curto, não necessitando de tosa, eles soltam muito pelos, então precisa ser escovado pelo menos uma vez por semana, para evitar a sujeira excessiva da casa. As unhas dessa raça são fortes e crescem rápido, então elas devem ser aparadas com frequência com muito cuidado. Os olhos do Pug também devem ser limpos com soro fisiológico e secos, para não apresentarem alergias. O Pug é uma raça própria para ficar dentro de casa, pois sofre com mudanças bruscas de temperatura, tanto de calor, quanto de frio. Assim, ele não deve ser exposto a ventos e chuvas, e se estiver muito frio, ele deve ser bem agasalhado e coberto. Já nos dias quentes, deve-se mantê-los em ambientes frescos e arejados. O focinho achatado dessa raça dificulta a respiração, e então ele não pode fazer exercícios intensos. E por esse motivo também, ele acaba roncando. Os Pugs tem tendência a engordar, então ele precisa ter uma alimentação bem balanceada, para controlar o peso, e fazer exercícios diários, como caminhadas, por exemplo, que devem ser de aproximadamente 40 minutos, no momento do dia em que a temperatura esteja mais amena. Os Pugs são cachorros, que gostam de tomar muita água, e de pôr a língua para fora. Eles adoram agradar seus donos, e são grandes beijoqueiros. Isso porque, tem o costume de lamber outros animais, sua família, seus objetos, e os objetos da casa. Pelo seu tamanho, e por não necessitarem de muito exercício, o Pug é o tipo de cachorro ideal para apartamento. A expectativa de vida dessa raça, é de 12 a 15 anos. Assim, podemos concluir, que o Pug está entre os cachorros de companhia, mais antigos do mundo, e sua aparência única e inconfundível, somada ao comportamento dócil e brincalhão, fizeram dele um sucesso internacional. E aí, gostaram? Se sim, já deixa o seu like, e compartilhe o vídeo com seus amigos. Para fortalecer o canal, se inscreva, e ative o sininho, para não perder nenhum dos nossos vídeos. Tchau, e até o próximo vídeo!